Bom dia meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eric e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. No vídeo de hoje é hashtag lacrando com as sobras 2024. Fiz um par de tapetes que ficou maravilhoso e dei uma organizada aqui no ateliê. Quem me segue lá no Instagram já viu o meu bom dia em tempo real ali de madrugada, 5 da manhã, como que ficou uma pequena mudança que eu fiz aqui no ateliê. Não me segue ainda por lá? Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu deixo todas as informações. Se você quiser comprar as peças que eu vou mostrar no vídeo de hoje, eu tenho o link lá da minha loja na Shopee, tá? É só vocês clicarem que vão direto pra lá, tem muitas... tem uma variedade grande, tanto de anúncios como de cores, tá? Se você quiser confeccionar todas as peças, as peças que eu vou mostrar aqui tem dois tapetes e uma passadeira de outro modelo. Ou então porta-copos, gente, olha que charme que ficou esses porta-copos com etiqueta. Então, eu vou deixar também a videoaula do porta-copos que ficou maravilhoso. Também vou deixar aqui os squares e a videoaula desse coração aqui que tá uma gracinha. Já já mostro pra vocês todos os detalhes. E sim, gente, consegui finalizar dois cones, porque essa arrumação que eu fiz aqui, eu preciso realmente eliminar. E nada melhor aí do que dar continuidade à hashtag da Luana, Ateliê Luartes Crochê. Vou deixar o vídeo aqui, a minha playlist da hashtag Lacrando com as Sobras 2024. E o primeiro vídeo da Luana também, pra vocês irem lá conferir tudo, tá? Vou passar aqui, gente, o peso, as medidas, o meu valor de venda e sim, ele também está na pronta entrega, tá? Deixo as videoaulas, então, de tudo pra vocês confeccionarem. E também, gente, o meu Instagram, minha página no Facebook. Tô bem mais ativa lá no Instagram, gente. No Facebook eu não vejo muitas coisas não, tá? Não dá tempo. Mas me acompanhem lá no Instagram, em tempo real, tudo que eu tô fazendo. E tem também, gente, novidade de etiquetas, que eu achei que não iria combinar, mas nessa peça ficou linda demais. E eu tenho certeza que vocês vão amar e, com certeza, também irão fazer o pedido das etiquetas. Gente, eu vou colocar o celular aqui no tripé, mas eu preciso dar um recado bem importante lá da FFA, referente aos brindes, tá? Então, desde já eu peço, se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho, é a minha profissão, há mais de sete anos. Quero pedir pra você, se inscreva aqui no canal, estará me ajudando demais. Na frente do meu nome, dá uma conferida aí se você é inscrito. Se não for, clica no inscrever-se e na frente tem um sininho de notificações. Você clicando, abrir aí algumas opções, escolhe a opção modo todas. Você faz isso uma única vez, mas pra garantir realmente que o YouTube notifique sempre que tiver vídeos novos, precisa deixar o joinha. Se você puder deixar qualquer comentário aqui abaixo, pode ser um emoji, um coração, uma florzinha, ou o que você achou dessas peças aqui, estará me ajudando muito, tá? Os conteúdos aqui do canal são todos gratuitos e quero pedir pra vocês um favor que talvez seja um dos mais importantes de todos. Durante o vídeo passa alguns anúncios, não só no meu, como em todos os canais que vocês assistirem. Se vocês puderem assistir, a intenção nossa, né, a expectativa seria que assistisse todos, mas a gente sabe que nos vídeos o YouTube coloca vários anúncios. Se vocês puderem assistir pelo menos um ou dois desses anúncios sem pular, assistir até o final, tem uns que sim, são muitos longos, mas outros são de poucos segundos. Se vocês puderem assistir sem pular, isso ajuda muito na monetização dos vídeos, tá? O nosso ganho, a nossa receita aqui do YouTube, depende de vocês assistirem, comentarem sim, curtirem, mas assistirem os anúncios sem pular. Posso contar com vocês? Muito obrigada, Deus te abençoe grandemente. Gente, deixa eu falar logo sobre os brindes, tá? Aqui, gente, esse tom é bem mais vivo. Lá no Instagram, eu tô colocando, gente, na luz natural, algumas cores que vêm. Então, eu vou lá no quintal, perto de um coqueiro, uma palmeira, enfim, de um coqueiro, e eu não coloco filtro nenhum no Instagram. Vocês precisam ver como que é lindo esse verde neon. Ele é maravilhoso. Ele melhorou um pouquinho, mas ele ainda é mais lindo ainda, tá? Então, eu peguei esse verde neon pra vocês verem. Muita gente tá chegando nova lá no Instagram, graças a Deus, então eu espero vocês por lá também, tá? Os barbantes da FFA são diretamente de fábrica, não precisa de CNPJ, e até o último dia do mês tem promoção. Então, Erika, quando você tá gravando? Estou gravando, gente, em março de 2024. Sabemos que dia 31 é Páscoa, mas não tem importância não. Tá valendo até o último dia do mês. Manda mensagem no WhatsApp que tá aparecendo aí. E nesse WhatsApp, vocês vão ver o valor de tudo no catálogo, tá? Presta atenção só nessa parte que eu ainda não frisei bem. O que que acontece? Os kits, você não precisa de CNPJ pra comprar. As entregas são pra todo o Brasil. Escolha o kit que você deseja e já manda o seu CEP pra agilizar o atendimento. Vocês vão falar com a Fran, tá? Manda mensagem e aguarda, que assim que possível ela vai retornar a mensagem. Passou de dois dias, se acontecer de não responder, que a mensagem se perdeu, manda mensagem novamente. Nos kits, tem kits lá que você pode parcelar, tem kits pra todos os bolsos. Tem parcelamento de duas a cinco vezes sem juros, dependendo do kit que você pegar. E no Pix tem desconto. Porém, pra ganhar os brindes, precisa colocar hashtag vi na Erika, vi no canal da Erika, vi no Instagram da Erika. Assim como das outras meninas também, que eu tô sempre falando aqui. Tem a crochê da Rai, tá? Tem a Rai. Tem a Claudinha Crochê. E tem também a Lumazine. Então, nós quatro aí, vocês precisam escolher uma das quatro, entrar em contato e colocar o cupom. Claro que se vocês escolherem, né? Eu agradeço muito. Mas se vocês quiserem escolher qualquer uma das outras meninas também, o que importa é que você coloque o cupom e fale de onde foi, tá? Mesmo assim, gente, o ser humano é falho. A gente sabe que ser humano não é 100% perfeito. Se acontecer, pode acontecer sim. Talvez tenha acontecido em outros meses. Não sei. Não tive relato sobre isso. Mas a Fran falou, Erika... É, Erika não, né? Passou o recado pra todo mundo. Precisa falar o cupom, senão não vai ganhar brinde nos kits, certo? Isso também, gente, é uma forma deles avaliarem, ver se a gente tá trabalhando, se tá divulgando a marca. Então, assim, eles vão saber, ó, veio tantas do canal da fulana, da ciclana. Então, isso é importante pra vocês ajudarem também no nosso trabalho de divulgação, tá? Mas também, com pagamento disso, com prova disso, troca, enfim, vocês estarão ganhando brinde. Então, se não falar, não tem brinde. Se acontecer do kit chegar até vocês e vocês não receberam o brinde, assim que seu kit chegar, entre em contato com a Fran novamente, fala assim, olha, chegou meu kit, meus barbantes, não veio o brinde e eu falei que eu fui pelo canal da fulana, da ciclana. Se possível, aguarda a conversa no WhatsApp pra mostrar de volta. Isso, gente, é uma coisa, sim, que eu já vi em várias marcas acontecer. E, sim, geralmente, as pessoas mandam de volta ou mandam numa próxima vez. Enfim, tudo é conversado. É, se acontecer do seu brinde não chegar até você, gente, eu não tenho controle disso. Eu não tenho culpa, eu não tenho como resolver. Então, se aconteceu de vocês ficarem chateados que o brinde não chegou até vocês, o que vocês têm que fazer? Isso em qualquer marca, tá? Não tô falando da FFA. Isso em qualquer marca. Se chegou aí, tá faltando alguma coisa, tá faltando algum barbante, foi cor errada, eu vejo aí muito, né, que às vezes acontece de ir cores erradas, não na FFA, tá? Vocês não se preocupem que não vai cor errada, tá? Mas eu vejo, assim, que se tiver qualquer problema, faltando qualquer coisa, mesmo se for o brinde, manda mensagem na fábrica que vocês compraram e façam essa reclamação, que assim também eles vão ficar, isso dependente da marca, tá, pessoal? Isso eles vão ficar mais espertos pra não acontecer novamente. Vocês nunca embalaram nada e esqueceu de alguma coisa? Então, realmente pode acontecer. Qualquer coisa, façam o seu pedido e aí no final da conversa eu falo assim, olha, eu tenho direito a mimo, né, tenho direito ao brinde. Então, só frisa aí que assim fica anotadinho lá, ninguém esquece, certo? E não esqueçam, gente, bora aproveitar. Deixa eu já mostrar pra vocês as etiquetas da Jai Etiquetas. E, gente, por que que eu mostrei esse verde? Porque eu queria gravar uma videoaula com ele e colocar essas etiquetas novas que chegaram lá da Jai Etiquetas. Olha isso, gente. Essa daqui parece um verde limão, mas é o verde holográfico. Eles deram o nome lá, porque vocês podem ver que tem um brilho maravilhoso. Vou deixar o número também aí da Jai Etiquetas, tá? Se vocês puderem falar que viu aqui no canal da Erika, eu agradeço muito. Também são parceiros aqui do canal. E eu mostrei aí no vídeo, nos dois vídeos anteriores, gente, foram videoaulas. Mas eu mostrei tudo que chegou aqui pra mim, tá? E os valores ainda são do ano passado. Então, corra aproveitar sem falar que etiquetas são com mini envios. Ou seja, o frete vai ficar bem mais barato e vai chegar super rápido na sua casa. Então, entre em contato com o Júnior ou a Andréia, tá? Um dos dois vai responder nesse número aí. E fala que vocês viram aqui no canal da Erika e gostaria de conhecer os produtos. Erika, hoje é segunda-feira, eu tô cheia de coisa pra fazer, não tô com paciência pra vídeo longo. Gente, tentei. Tentei, mas tem vários recadinhos pra dar. Precisava falar do brinde, embora talvez a pessoa que precisa ouvir, que pode acontecer, não esteja nesse vídeo, não assista esse vídeo. Mas são coisas que a gente precisa realmente passar. E sim, eu tô muito feliz. Segundou. Se a gente não correr atrás aí dos nossos sonhos, dos nossos planos, quem que vai fazer por nós? Então, segundou. Tô contente, tô muito feliz. Fiz um vídeo, como eu disse, um reels para o Instagram. Depois, acho que de uns três dias, sem postar nada. A pessoa quer crescer o Instagram, mas não posta nada. Olha aí. Mas, graças a Deus, tô chegando muitos seguidores lá. E às sete da manhã, já tinha passado de mil visualizações. Então, com certeza, eu tô muito feliz. E não vai ser esse tipo de comentário. Fala muito. Aff, que vai me tirar do sério hoje. Não, não, não. Tô muito feliz, gente. Fiz a videoaula do tapete trançado com tulipas. Fiz a videoaula da passadeira Sofia. E, gente, ficou incrível. Pensa numa passadeira simples, tá? Eu sei que muitas lindonas daqui já assistiram. Mas, pensa numa passadeira simples. Mas, que a videoaula ficou longa e muito bem explicadinha. Eu dei a contagem de pontos para vocês fazerem com dois desenhos, com três, com quatro. Deixei todas as explicações na videoaula dessa lindeza aqui, gente. Olha isso. E, sim, será um jogo de passadeira, tá? Ela passou de 1,15m. Na verdade, ela ficou com 1,17m por 50 na hora que eu estiquei. Então, vamos considerar 1,15m por 48, tá? Mas, ficou com um pouquinho mais. E menos de 500g, gente. Ficou maravilhosa. Coloquei essa etiqueta aqui. Mas, ela não está colada. Então, de repente, se a pessoa comprar para revender, gente, vai estar na pronta entrega, tá? E, sim, eu vou fazer os dois tapetes dela. Esse modelo é para valor promocional e será R$ 100,00 o jogo. Mas, pode ir tranquilamente de R$ 100,00, R$ 120,00, R$ 130,00, R$ 150,00, R$ 180,00, dependendo o seu material. Então, se você quer adquirir tanto esse jogo de passadeira, que eu vou terminar os tapetes, mas eu termino ali rapidão, que eu vou terminar os tapetes. ou as peças que eu vou mostrar hoje estarão na pronta entrega, é só me chamar aqui no WhatsApp. E, a propósito, você quer ganhar aí mais de 12kg de barbantes confeccionados por mim, jogos de passadeira? Ou então, não, Érica, eu faço crochê, eu já não estou vendendo, eu não quero todas as peças, não. Você pode ganhar 12kg de barbante e mais outros 5 super prêmios. Então, me chama no WhatsApp, que está aparecendo aí na tela, para comprar esse jogo, ou os tapetes, ou então, o número da Mega Rifa do Dia das Mães. R$ 10,00 cada número, serão 6 sorteados. Te espero aí nesse número, para você já garantir o seu, tá? Vou deixar, gente, a videoaula aqui abaixo. Entra lá, pelo menos para assistir o começo, a resenha. Coloca na videoaula, pelo menos nos 3 primeiros minutinhos, que vocês vão ver como que está bem explicado. E aí, fala assim, olha, eu fui do vídeo de segunda-feira, que eu vou ficar muito feliz. Então, vamos lá, gente. Fiz aqui, tá? Tá o maior sucesso, esses tapetes aqui. E sim, gente, eu trabalhei nesse tom de bege aqui, até no final dos cones, tá? Um outro dia eu mostro para vocês, aliás, deixa eu mostrar mais ou menos aqui como ficou. Lembra que a mesa ali estava toda bagunçada, gente? Olha só. Então, deixa eu dar uma abridinha melhor. Ali, essa prateleira, essa prateleira aqui, ela estava ali daquele lado, e essa mesa estava para cá, cheio de cones todos derramados. E essa que está aqui no centro, ela ficava aqui para trás de mim. O que eu fiz? Eu virei aquela ali meio que de comprido, para caber todos os cones ali. Só que os tons de marrom, gente, não coube tão ali. E ali, gente, eu tenho alguns trabalhos começados, incluindo o da rifa, tá? Então, assim que a rifa sair, todas as peças estarão prontas. E ali, gente, tá algumas peças já prontas. Ali eu estou trabalhando um degradê preto, e ali, gente, eu arrumei todos os cones. Então, eu preciso finalizar, porque assim que eu terminar com aqueles ali, eles têm que ir para a prateleira, e como vocês podem ver aí, está meio longe, mas não tem lugar, tá? Então, eu coloquei um pouco ali embaixo da minha mesa, e sim, vou tentar trabalhar o máximo até o final. Então, eu consegui fazer os dois tapetes. E o que sobrou do bege, gente, eu fiz esse porta-copos aqui, tá? Que a Lauren faz demais. Esse porta-copos, gente, vocês encontram em vários lugares, tá? Incluindo no blog do crochê. Mas eu fiz pela videoaula da Lauren, super explicado, e eu vou deixar aqui abaixo. Então, o restante do bege, deu para fazer um porta-copos, dois squares, e um chaveiro de coração também da Lauren. Olha só, gente, que lindeza! Então, eu vou deixar a videoaula do chaveiro também, para você que quer fazer. E, gente, olha que lindo que ficou os porta-copos com a etiqueta. Essa daqui, eu coloquei a minha etiquetinha com a minha logo. E esses daqui, gente, esse eu também coloquei com a minha logo. E esses daqui, eu coloquei feito à mão. É de brinde, tá, pessoal? Se eu fosse vender, eu venderia cinco reais cada um. Mas, realmente, vai ser de brinde aí, para as lindonas clientes. Olha só, então, eu já tenho... Ah, Erika, você fez quatro no marrom? Dava para ter feito outra coisa. Até dava, gente, mas eu queria terminar logo com aquilo lá. E eu só tenho mais um pronto. Então, eu já tenho aqui brinde para cinco. Fiz dois quadradinhos que vai lá para o meu potinho, que em breve vocês vão ver. E o que sobrou dos dois foi isso daqui. Esse daqui, gente, já está aberto há muito tempo. É um barbante bola. Acho que da Piratininga, na época. E esse daqui, o verde 38 da FFA. Vamos ver quanto ficou pesando? Eu fiz vários, pessoal, tapete desses a semana passada. E somente um par... Opa! Eu dei o zoom, gente. Agora sim, pessoal. Deixei o zoom aí com a tela enorme. Enfim, somente um par passou de 300 gramas. Vamos ver esse? Nossa, 320 gramas. Por isso que ele ficou maior. Esse marrom aqui estava bem grosso, gente. 318 gramas. Então, meu par ficou com 638 gramas. E para quem fala aí que a FFA talvez seja fina, gente, não é não, tá? Porque esse daqui é o marrom chocolate da FFA e está super encorpado. Como eu estava falando, gente, eu queria utilizar essa etiqueta verde em uma peça que tivesse verde. Eu ia até gravar uma videoaula em tom de verde. Porém, olha que lindo que ficou num tapete em tom de marrom. Então, vocês podem utilizar essas etiquetas coloridas em qualquer lugar. Caso você compre para revender, tá, pessoal? É só retirar aqui, caso não queira com o meu nome. E eu achei que super combinou apenas com o verdinho das tulipas. Olha isso, gente. Para quem não gosta aí de cores claras, porque vai sujar e tal. Olha só que coisa mais linda. Deixa eu erguer aqui um pouquinho vocês. Para tirar aquele print maravilhoso. Amanhã, pessoal, vai ter um vídeo bem especial, tá? Com essa coleção aqui de tulipas econômicas. E mostrando também o tapete trançado que eu fiz, que também tem tulipas, tá? Vamos ver agora quanto que ficou de largura. Gente, pensa no calor. Tô suando. Olha, 52 de largura. Então, tá explicado o porquê que ficou pesado. 52 de largura por 74 de comprimento. Foi o maior deles até agora, tá? Valor de venda, gente. 35 reais um tapete. 60 reais o parzinho aqui nesse modelo. E olha só, gente, que maravilha. Tapete dai, tá? A versão mais econômica. Então, eu vou deixar a videoaula dessa base aqui para vocês. E a videoaula desse bico. Vocês vão fazer o tapete dai, depois das tulipas, a carreira de pontos fechados. E somente na parte do bico, colocar essas duas carreiras. E, gente, o ponto bateu certinho, tá? Deixa eu pegar o celular para mostrar para vocês de outro ângulo. E olha aí, gente. Maravilha para quem quiser tirar aquele print aí super especial. Tô muito feliz com o resultado. Lembrando que eu tenho esses e outros. A pronta entrega, se você quiser. O jogo com aquela passadeira em mostarda com cru também está disponível. E não esqueça, gente. Adquiram seus números. Vamos tentar a sorte aí. Pensou com 10 reais você ganhar 100 reais de pix? Isso mesmo. Para você que não conseguir pegar nem as peças, nem os barbantes ser sorteados. Tem 3 pix no valor de 100 reais. Então, bora lá me chamar no WhatsApp. Garantir aí os seus produtos. E não esqueçam, gente. Bora lá no Instagram também. Que vocês vão ver todas as novidades. Fiquem todos com Deus. Que nós tenhamos aí uma excelente e abençoada semana. E corram lá no Instagram para ver esse rios. Que eu fiz um tour mini aqui de madrugada. E lembrando, vocês vão ver aí. Eu acho tão incentivador. Eu gosto muito de manhã. De ver o que as outras artesãs estão fazendo. Me inspiro muito em vários e vários e vários canais. Incluindo aí na Lauren, né? Que a gente sabe. Então, quando a gente abre lá o Instagram. A mulher está uma máquina. A Lu também, gente. O crochê da Lu. E várias e várias outras. Mas a mulher está ali uma máquina. Posso estar fazendo um jogo. Dali a pouco já posso estar arrematando. Dali a pouco já tem mais dois prontos. E isso incentiva demais. Quero um dia, né? Conseguir chegar nesse nível. Seria bom demais. Mas mesmo assim, não conseguindo. Muitos se inspiram. Falaram. Nossa, a Erika acorda de manhã cedinho. Já está trabalhando. Já está isso, aquilo. E é isso daí mesmo, gente. E vou falar. Então, maior calor aqui. Já tomei banho bem cedinho. Antes das cinco. Lavei o cabelo. Que eu vou gravar as informações e promoções lá para o Instagram. Então, tem que aparecer um pouquinho mais ou menos, né? Mesmo o filtro salvando a gente lá no Instagram. A gente precisa dar um jeitinho. E estou aqui com esse calor. Às oito da manhã. De calçadinha, de bota. Então, está tudo assim para trabalhar. Então, é isso aí, gente. Quem gosta, né? Que prefere passar o dia ali de pijama. Ótimo, ok. Eu não rende. Não rende de jeito nenhum. Então, por exemplo. Muitas levantam, vai e pregam pau. Vai de pijama mesmo. Vai com uma roupa confortável. Se sente bem e produz muito. Se eu ficar assim o dia inteiro aí. Que eu vou ficar mais largada e não vou fazer nada mesmo. Então, se você é assim como eu. Precisa de um incentivo um pouco melhor. Um pouco maior aí. Do que um chute no traseiro. Que às vezes eu preciso desse chute no traseiro. Então, vamos lá. Vamos acordar. Relógio despertou. Levanta. Levanta logo de cara. Hoje em dia, gente. Eu acordo às quatro da manhã. E sim, eu perco o sono. Às vezes eu acordo dez para as quatro. Sem relógio nenhum. E eu não consigo ficar na cama. Às vezes fica ali rolando o celular. E aí, quando que eu vou pegar no sono? Depois das cinco. Quer dizer, acaba com o dia. Porque provavelmente vai perder hora depois. Então, eu prefiro sim levantar às quatro da manhã. Em torno das nove e meia. Nove e meia. Dez horas da noite. O horário que a gente dorme. Tá? Por volta das dez da noite. Porque eu sei que vai ter esse comentário aí também. Mas, enfim, gente. Acordou? Levanta. Vai para o banheiro. Toma um banho. No caso, não é todo dia. Mas, enfim. Toma um banho lá. Coloca uma roupa para trabalhar. Essa é minha roupa de trabalho. Faça isso aí na sua casa. Separa umas roupas. Essa é minha roupa de trabalho. É calça? É bermuda? São umas blusinhas? Enfim. Qual que é a tua roupa de trabalho? Se assim como eu, você não vai produzir de pijama. Mas, é isso aí, gente. E agora tem muito trabalho. Graças a Deus. E a vontade, assim. Eu gosto de me incentivar com os vídeos das amigas. Com o Instagram das amigas. E gostaria aqui de incentivar um pouquinho assim também. O dia e a vida de vocês. Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E tenham uma excelente semana. Tchau!